Música O Brasil é um dos países com maior índice de violência contra a população LGBTQIA+. A cada 24 horas, são registrados uma média de 21 casos de agressões a essas pessoas simplesmente pela orientação sexual delas ou pela identidade de gênero. E dentro dos presídios brasileiros, essa realidade também se reflete. Há muito preconceito e a dificuldade de acesso a direitos básicos se torna ainda maior para a comunidade, em especial para as detentas transexuais e travestis. Se a população LGBTQIA+, ela já se encontra num quadro de vulnerabilidade, essa vulnerabilidade apenas se agrava quando falamos de sistema prisional. Alguns direitos dessa população que já foram reconhecidos institucionalmente e de uma maneira geral, como o direito ao nome social, o direito à sua identificação a partir da identificação de gênero e não necessariamente a identificação do sexo biológico, hoje já são pontos trabalhados e reconhecidos dentro do universo prisional. O nosso sistema ainda é um cenário com muitos problemas. E no recorte LGBT, ele soma uma outra questão que é uma outra violência, ou então às vezes a dupla violência, que a gente pode dizer assim, nesse lugar onde muitas vezes a população LGBT, em especial a população de travestis, não é aceita nesse lugar, pelos próprios presos. A própria identidade de gênero da população de travestis e transexuais não é respeitada. Quando você não é chamada pelo nome social, quando você entra no presídio e o seu cabelo é cortado, ou até porque você não pode usar vestes ou vestimenta conforme a sua identidade de gênero. Não existe uma lei que determine direitos e tratamentos específicos para a população carcerária LGBTQIA+. Então, como forma de tentar proteger essas pessoas e garantir um cumprimento de pena justo e seguro, além de iniciativas governamentais, decisões judiciais têm mudado essa realidade de negação de direitos. A maioria delas assegura que pessoas que vivem em situações de preconceito possam ser colocadas em ambientes em que tenham as suas sexualidades respeitadas. Lá no ano de 2014 foi ser ditada uma resolução, que é a Resolução 1 de 2014. É uma resolução elaborada em âmbito federal, pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT e também pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ela trabalha desde o tratamento por nome social de travestis e transexuais, trata também sobre as vestimentas que a própria pessoa quer se mostrar para o meio social, traz definições também do que é o gay, a lésbica, travesti, transexual. E isso é importante também para o momento onde ela é registrada, vamos dizer assim, entrar na unidade prisional. Ele tem também regulações de visitas íntimas. Esse é um problema que tem sido enfrentado pelos tribunais. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já decidiram situações que envolvem pessoas, enfim, presos LGBT. Eu me recordo, inclusive, de uma decisão em que foi assegurado ao preso o direito de permanecer na ala feminina do presídio ao invés de ficar na ala masculina, onde ele sofria uma série de violações. Então, é preciso que o Estado se prepare e tenha condições de atender a essas questões novas. Da mesma forma que fora dos presídios também tem havido essa preocupação, como, por exemplo, o uso de banheiros pela população LGBT. E os presídios também devem ter pelo menos uma ala ou algumas celas que possam manter esses internos, de tal modo que eles não sofram violações pela condição de LGBT. Esse caso ao qual o ministro se referiu foi uma decisão inédita do STJ em que ele foi o relator. Uma travesti cumpria pena em um presídio no Rio Grande do Sul, na ala masculina da unidade. Ela pediu na Justiça para ser transferida para o alojamento feminino, alegando que estava sofrendo violência psíquica, moral e até de cunho sexual. Ao aceitar o pedido de habeas corpus, assegurando a transferência para a ala feminina, o ministro Rogério Esquietti Cruz entendeu que a permanência em um local absolutamente impróprio para uma pessoa que se identifica e se comporta como transgênero feminina, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, poderia ocasionar uma série de violências. Além das delegacias especializadas que eventual vítima sofra e padeça dessas violências, tem também o Disque 100. É importante o Disque 100 porque se consegue a partir daí fazer os registros. Então a gente consegue a partir das denúncias e também das delegacias, a gente consegue fazer o mapeamento. E as políticas públicas a gente sabe que vem desses mapeamentos, saber onde é uma região com maior incidência de violência contra a população LGBT, localidades, as divisões se são gays, lésbicas, bissexuais ou transexuais que têm, que sofrem mais violência para buscar esse público-alvo a partir da política pública. Então a denúncia é muito importante. Mas apesar desse panorama geral, algumas unidades prisionais têm um trabalho especial voltado para o acolhimento da população LGBTQIA+, e se destacam pelo respeito à diversidade. É o caso do presídio de Garaçu, em Pernambuco, com o projeto Espaço Cultural, que além de garantir uma ala separada para transexuais e travestis, trabalha com várias outras iniciativas. Ele é voltado para ressocialização, qualificação e reinserção desse reeducando dentro da sociedade, resgatando todos os valores culturais, sociais a ele inerente, que muitas vezes foram negados lá atrás. Hoje nós estamos com 25 trans nesse pavilhão, onde elas são chamadas pelo nome social, onde elas têm educação, segurança, saúde. Nós temos uma escola do Estado também aqui dentro. Nós temos universidade aqui dentro da unidade. Elas trabalham, elas estudam, elas são vistas como seres humanos. Esta detenta, que preferiu não se identificar, está terminando de cumprir pena na unidade de Garaçu, e afirma que o tratamento que está recebendo na unidade vai fazer toda a diferença para a nova vida lá fora. Hoje eu tenho a certeza que não só eu que passei com as outras pode sim se ressocializar, procurar uma profissão na vida, se tornar uma pessoa melhor. Porque todas que estão ali presentes estão pagando pelo erro que está fora dos padrões da sociedade. Mas depois do cumprimento da pena, todas merecem uma segunda chance, merecem respeito como mulheres transexuais, e conquistar seu espaço. E dizer que hoje eu sou a pessoa que eu me tornei graças a eles por mostrar que eu poderia me ressocializar sim, independente de erro que eu cometi. Música Música Música